E aqui a minha primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta, uma dúvida da maioria dos fornecedores do Goiás, é o quê? Vêm muitos dizendo, ah, vamos colocar segurança privada lá e tirar a PM, que a PM está tendo abuso e tudo mais. Onde, até onde pode o Goiás determinar se vai colocar uma segurança pública ou a segurança privada dentro do estádio da Serrinha? Excelente pergunta, Guilherme. E como a gente já tinha debatido prevamente, isso não é uma questão micro, não é uma simples resposta que vai responder essa pergunta. A gente tem que analisar todo um contexto que é muito amplo para que a gente chegue a uma conclusão. Para falar a verdade, vocês vão ver isso lá na frente, que a conclusão quase não existe. Mas a gente pode refletir em vários aspectos para que a gente possa futuramente tratar de alguns assuntos. A gente sabe que a legislação brasileira é uma legislação burocrática e atrasada, esse é o primeiro ponto, e ela não acompanha a dimensão dos eventos esportivos. Isso é um fato. O esporte está em modificação a todo momento, e a legislação não consegue acompanhar o que o futebol vem proporcionando. Período pandêmico, sem período pandêmico, enfim, toda essa dinâmica que o futebol principalmente traz. O primeiro ponto que a gente precisa identificar é o que o artigo 217 da Constituição Federal diz. Ele diz em símice primeiro que a autonomia das entidades de prática esportiva, dos dirigentes das associações, a sua organização e seu funcionamento. Então, você tem essa legitimidade para ter sua organização e seu funcionamento. O direito esportivo é o único que pode ser julgado na sua justiça administrativa. Ele tem uma justiça própria, regulamentária e disciplinar, que é separado da justiça comum. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ver é isso. Partindo desse princípio, a gente tem o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor, que hoje é a lei que rege as torcidas e, enfim, o evento esportivo em si, os direitos dos torcedores e tudo mais, a gente tem, até separei aqui para fazer a leitura, o artigo 1º A, que foi colocado na recente alteração de 2010, que é a prevenção, é a atenção de vocês, é a atenção do torcedor na hora de escutar isso. A prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade, aí nós vamos numerar, do poder público, das confederações, das federações, das ligas, dos clubes, das associações ou entidades desportivas, das entidades recreativas, das associações de torcedores, inclusive dos seus dirigentes, bem como daqueles que, de qualquer forma, promovam, organizam, coordenam ou participam dos eventos esportivos. Então, a gente está vendo aqui que a responsabilidade não é só do clube mandante, é de todos que participam da cadeia do esporte em si. Nós, torcedores, o presidente da Força Jovem, o presidente do Goiás, a Federação Goiana de Futebol, a CBF, a Polícia, o Estado de Goiás, o município, todos, todos que estão participando daquele evento esportivo, seja diretamente ou indiretamente. Então, no caso específico do Goiás, vocês estão falando o que aconteceu especificamente contra o Criciúma. O próprio artigo 15, também da legislação do Estatuto do Torcedor, diz o detentor do mando de jogo será uma das entidades de prática esportiva envolvidas na partida, de acordo com os critérios definidos no regulamento da competição. Aí é onde entra o nosso debate, Guilherme. Você viu lá no Regulamento Geral de Competições da CBF, que era o que regia a partida contra o Criciúma, que nos jogos profissionais é obrigatória a presença da polícia, sob pena de não realização da partida. Então, nós já temos uma ordem direta, amparada pela lei, regramento da competição, que a polícia precisa estar presente. Ponto. Isso é uma definição, determinação legal. Vamos partir para a responsabilidade. O mesmo artigo 19 da mesma lei do Estatuto do Torcedor diz, sem prejuízo do disposto nos artigos 12 e 14 da Lei nº 8.078, o que é isso aqui? O torcedor é equiparado a um consumidor. Então, nós também, torcedores, quando vamos ao estágio, nós somos equiparados a consumidores. E temos legalmente constituído o direito de consumidor ali naquela partida. A responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática esportiva detentora do mando de jogo e de seus dirigentes. Ou, claro, isso, né? Que é o mando de jogo que deverão solicitar ao poder público competente a presença de agentes públicos de segurança devidamente identificados, responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de eventos esportivos. E o mesmo artigo 13 da mesma lei do ação diz, o torcedor tem direito à segurança dos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas. Tem um entendimento, inclusive, que a região local da partida não se limita dentro do estádio e fora do estádio, mas um raio de 5 quilômetros ali em volta da partida, porque os torcedores se deslocam, enfim, tudo isso. E para complementar essa questão legal, que é uma determinação legal, se o evento fosse o Campeonato Goiano, como vai acontecer agora na quarta-feira, o próprio capítulo 7 do Regulamento Geral de Competições da Federação Goiana de Futebol, o artigo 34, ele fala, nenhuma partida do Campeonato de Profissionais poderá ser realizada sem a presença de policiamento que garanta a segurança dos envolvidos. Então, estou explicando para vocês e confirmando que a polícia é obrigatória em todos os casos. a polícia é obrigatória em todos os casos. E aí